Bom, rapaziada, estamos chegando, estamos aqui por perto já e estou ansiosaço para ver a reação dessa menina de Corvette, porque, mano, já estava falando de Corvette, porque eu quero andar de Corvette, não sei o que, Corvette, então estamos aqui de Corvette, estamos chegando na casa dela e, igual eu falei, essa menina aí é um pouco suspeita, porque, mano, eu estou muito de fã, muito das coisas, sabe? Mas vamos lá, né, mano, a menina é gata, a menina é bonita, tá ligado? E eu não ligo de conhecer pessoa nova, sabe? Eu acho que todo mundo a gente tem que dar uma chance para conhecer a pessoa, né? Todo mundo a gente tem que dar uma chance para conhecer, então vai ser isso aí, vamos levá-la para tomar um sorvetinho e vamos ver, né, o que vai ser. Olha só a bica dele, é pequeno, né, velho, tá esperando, tá vendo o mundo, vai ser pra fora, tá conseguindo abrir? E aí? Oi, tudo bom? Tudo bom? Beleza? Beleza, fechou aqui? Acho que fechou, tranquilo? Finalmente encontrei você pessoalmente. Depois de muito tempo, né? É, fica na segunda, fica nessa conversa aí, né? Nossa, esse carro aqui é... O que tem? É massa, hein? Massa? Demais. É da hora, você viu lá, né, nas fotos, lá nos vídeos. Uhum, mas por dentro assim é... Eu nunca tinha visto por dentro? Nunca. Ah? É, bichão, é bruto. É. Ui! Bruto. O que você está fazendo? Vou gravar um stories aqui. Ah. Daí, você vai repostar? Depois você vai tirar uma foto, não é melhor? Ah, não vou fazer agora. Ah. Eu não postei nada no stories, sabe? Não, daí eu te marco e você reposta, daí... Pode remarcar aí, que bom, vejo isso. Se eu saio lendo bonito, quem sabe, né? Ah, não, eu tenho que marcar agora, já, e postar agora. Por que, meu Deus? Ué? O que que tem aí? Porque eu estou brisando com seguidores, assim... Ah, você tirou a foto? Você está fazendo seguidor? Também estou, viu? Ah, mas você já tem um monte? Já não estou. Ah, lá do céu é o limite, né? Não, vamos gravar agora, daí você já... Ah, o mundo nem entrou no caso, já quer. Imposto, storm, marco, sério. O que que é isso, meu? Vamos gravar? Gravar o quê? Com os stories. Vai. Você vai repostar, né? Não vai repostar, não. Não, como que você não vai repostar? Não, tira a foto aí. Não, tem que repostar. Por que que você quer que eu reposta o negócio, meu? Então eu preciso de seguidores. Ah, pronto. Mas faltava. Ué, por quê? Não, por que que... Mas tu saiu para querer ganhar seguidor? Não, por que eu vi? Não, mas é só você repostar, rapidinho. Não, então posta aí, me marca, daí eu vou ver se eu saio bonito ou reposto. E aí, peraí que a luz está... Foi? Foi, eu vou te marcar daí se eu reposto. Morou. Não sei se vai dar para repostar, né? Por quê? Acho que está bugado aqui para repostar o negócio. Ainda vai lá no lado mesmo? Ah, mas você não vai repostar? Hã? Você não vai repostar? Não sei se ficou boa a foto, meu Deus. Não, ficou assim. Ficou? Aham. Beleza. Mas aí, como estão as coisas? Então, você entrou no caso só que eu sabia que a gente marca o negócio aí? Não, você não vai me marcar mesmo? Você estava conversando tanto lá no Insta, agora você está falando de marcar no Insta. Mas, gente... Não, mas... É assim, entendeu? Se você não repostar, eu não vou querer ficar com você, não. Fiquei tão grande com esse negócio aí. Ué? Como assim? Você está falando sério? Lógico que eu estou. Você está falando sério mesmo? Sim. Você quer que... Marque você? Não, é só para você me... Para repostar só. Você está vendo que eu estava gravando, né? Eu estava gravando. Eu achei que eu ia ser outra vibe, né? Está gravando? Achei que eu ia ser outra vibe, esse rolê nosso, não sei o que você está fazendo. Tem como você colocar meu arroba embaixo do vídeo? Calma. O que você acha? Eu acho que não, né? Eu acho que primeiro você tem que conhecer minha pessoa e não querer o seguidor fazer o seguinte. Mas não vai te custar nada você me repostar. Não, não vai. Mas, né? Quando a pessoa quer isso aí, só para o interesse também, eu também me curto, sabe? Então, faz o seguinte, vai te levar embora. Não, mas é reposta, é rapidinho, ó. Por que você quer tanto seguidor que você vai fazer com o seguidor? É porque eu quero. Hã? Ter seguidor. O que você não quer ter seguidor? É com a rua aqui mesmo? Vou levar você para a sua casa. Não, vamos gravar. Não, não precisa de papo. Não precisa de papo, não. Sai fora. E por que você está tão importando? Se você parar de pedir para eu marcar você nos negócios, eu até só, né? Até continua o rolê, mãe. Não, mas eu vou ficar com você por quê? Não, eu não quero, mãe, também. Não, eu só quero... Não, não diz o que eu quero agora. É, você não me quer? Eu queria, mas eu não achei que você ia ficar comigo para o seguidor, mas acho que eu vou ficar com a menina, em troca de uma marcação, eu estou fora. Mas não vai te custar nada. Não, não sai. A gente está de boa. Mas eu vou ficar com você por quê? Então, então pode me levar embora. Tá, é, então eu vou fazer. Mas não vai te custar nada, só você repostar. É. Acho que não vai ser hoje, não. Acho que não vai ser hoje, viu? Por onde que eu vou aqui, nesse caso aqui, meu Deus, estou perdido. Você não vai repostar. Para que que eu vou repostar, meu Deus do céu? Grava outro melhorzinho. Mas conheceu agora, velho. Entrando no carro, gravando e pedindo para marcar, não sei o quê. Mas você vai postar esse vídeo aqui? Falei aqui que estava indo sair com uma menina da hora, a menina é gente boa. Aí chega aqui e você só quer? Mas... Interesseira do Instagram, como que pode? Interesseira do Instagram? Interesseira do Instagram, a gente já tem de tudo. Que interesseira do Instagram? O que é uma marcação para você? Você não é a primeira que faz isso, meu. A gente pôde ficar pedindo marcação. Por isso que, tipo assim, já é melhor então voltar lá para a sua casa, entendeu? Você fica na sua casa, eu volto para mim e aí está tudo certo. Não, mas a gente grava aqui rapidinho, né? Você só reposta. Não vai te ajudar. Você não desiste. O que é que uma marca mesmo trouxa? Ó, não sei nem onde que eu estou, mas você não ajuda aqui também, ó. Fala onde que é. Você não vai repostar? Não, não vou. Eu saí da minha casa à toa, então. Você achou que você saiu da sua casa para ganhar seguidor de minhas custas, você saiu à toa mesmo. Ainda vem falar que não vai ficar comigo se eu não repostar. Parece, fica com outro então. Vai ficar com outro, procura outro aí, que marca. Mas o que é que vai custar você repostar o meu stories? Ah, custa minha dignidade agora, depois que você falou que só fica comigo se eu te marcar. Eu estou fora. Mas não vai te custar nada. Ah? Não vai, sabe? Mas... Cadê a sua casa, meu Deus? Bendita a casa está onde? Jesus. Você falou que não pode virar aqui com a mão. Você não sinta a trabalho, não. Você ainda não desce, velho. Vamos gravar agora. Vamos fazer um bumerangue. Pode fazer, mas eu não vou repostar, sabe? Eu te falei. Se você está fazendo isso aí, na intenção de querer gravar por cima de mim, você está enganado. Não vai dar certo o seu plano. Você estava trocando ideia comigo numa boa, uma marca, marca, marca. Gente... Ele não vai te custar nada, mano. Aí ela fica tranquila. Vai lá, reflete um pouco da próxima. Daí você pensa, sabe? Porque, meu... Fico com ninguém em troca de marcação, não, sabe? Não é mesmo? É, é só para eu ganhar alguns seguidores. Eu fico com a menina porque eu achei a menina legal, bonita. E não por causa... E vice-versa tem que ser, né? Se ela vai ficar comigo, tem que ficar comigo porque ele vai achar legal, sei lá, alguma coisa. Não mais que... Não vai ficar na outra, né? Não mais que sei lá. Teria ser do Instagram, pronto. Parece que faltava, hein? Mas é só você repostar. Mas você está me levando embora mesmo, ó. Vou repostar um negócio, sei lá, o que você está tramando aí. Você dentro do meu carro. Você ainda sei lá o negócio não. Eu só quero um seguidor. Nada demais. É, muita gente quer seguidor, né? Hoje em dia, o povo quer seguidor pra caramba. Mas se você repostar, a gente fica. Não, não precisa ainda. Relaxa. Pô, Londrina, você está ligado? Tem um monte de youtuber, tem um monte de cara aí. Vai atrás de um deles. Entendeu? Mas eu... Pago eu pra... Vai lá, não se fala, hein? Vai sair fora. Não se fala. Mano, como que pode, velho? Como que pode um negócio desse, mano? Que pena maluca, velho. Mano, rapaziada, tipo, não é nem por nada, mano. Mas, ô, a pessoa entra dentro do carro, mano. Pedindo marcação, 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 marcação. Eu achando que ia ser um rolê, tipo, voltar a vibe, tá ligado? E a mina, mano, brigando comigo. Pedindo pra marcar ela no Insta, que quer ganhar seguidor. Poxa, e eu com isso, mano? Se ela quer ganhar seguidor, rapaziada. É? Vai falar aqui que vai ficar comigo se eu marcar ela. Aqui, coitado doidão. Ah, não precisa dessa aí, não, hein? Não precisa dessa, mano. Nem a pau, Juvenal. Quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. O que vocês acham? O que você faria no meu lugar? Você aí, que tá assistindo. O que você faria no meu lugar? Comenta aí, que eu quero ler. O que você vai falar pra mim? Porque é sério, mano. Eu não sei se é coisa minha, né? De ficar esperto com pessoas assim. Não sei se eu tô errado. Não sei se eu tô certo. Então, deixa nos comentários. Porque eu achei melhor, mano. Devolver uma cadastra que eu saí. Porque, mano, deixou claro pra mim que só tá interessada no meu seguidor. Entendeu? É isso que ela tá interessada. E, mano, pessoas assim pra mim não serve, velho. Não serve. E lembrando que tá saindo vídeo novo aqui no canal todo dia. Meio dia e seis horas da tarde. Então, fica ligado aí nos vídeos. Bom, por hoje é só eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E aí